Vamos fazer a questão 8. Um comerciante realizou em um mês dois aumentos sucessivos em uma mercadoria. Em um primeiro momento aumentou 8% e após 15 dias aumentou 14%. De quantos por cento foi o aumento? Se o produto antes dos aumentos custava R$112,50, quanto passou a custar depois dos dois aumentos? E é pra gente marcar X, né? Então, gente, a gente fez muitas questões parecidas com essa, né? Então, como são aumentos sucessivos, né? Aumentou 8% e 14%, a gente vai multiplicar esse aumento vezes esse, tá? Em forma decimal. Então, vamos transformar aqui, ó. Primeiro, a gente tem 100%, que é o valor do produto, mais 8%, não é? Que dá 108%, ok? E 108% em número decimal é 108 dividido por 100, que dá 1,08. Então, isso aqui é o primeiro valor da porcentagem. Agora, a gente vai fazer do 14%. Então, 100% mais 14%, que vai dar 114%, certo? A razão centesimal, né? Vai ficar 114 dividido por 100, que dá 1,14. Esse 100 meu aqui ficou bem bagunçado, né, gente? A divisa aqui do papel, tá? É assim. Agora, é só eu pegar e multiplicar esse aqui vezes esse, tá? Fica assim, ó. 1,08 vezes 1,14, ok? 1,08 vezes 1,14 vai ficar 1,2312, certo? E depois de você multiplicar isso aqui, é, você vai, daqui, ó, você vai retirar a parte do 100% do produto, né? Então, vai ficar assim, ó, 1,2312 menos 1. Diminuindo isso menos 1, fica 0,2312. Então, isso aqui em porcentagem, é só multiplicar vezes 100, corresponde a 23,12%, é a primeira resposta, tá? De quantos porcento foi o aumento. Então, multiplicando os dois aumentos, a gente obteve esse resultado, então, na verdade, juntando os dois aumentos, o produto obteve 23,12%. A segunda pergunta é, se o produto antes dos aumentos custava 112,50, quanto passou a custar depois dos aumentos? Então, é só você pegar esse resultado aqui, ó, 1,2312 e multiplicar vezes o valor de 12,112,5, tá? Que é esse o valor aqui, ó, 112,5. Multiplicando, você vai obter quanto o produto passou a custar, tá? 1,2312 vezes 112,5, vai dar essa resposta aqui, ó, 138,51. Então, esse passou a ser o preço do produto depois dos aumentos. E essa aqui é a porcentagem. Qual que a gente marca X, onde está 23,12, 138,51, bateu, né? Então, a resposta certa é a letra D de dado. Gente, dá um curto, hoje é dia dos professores e a Tia Bel trabalhando pra ensinar vocês, tá bom? Tá bom?